A Santa Paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCB News Oficial, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, comigo está tudo bem, graças a Deus. Bora para mais um vídeo de carona comigo. Estamos chegando ao final do ano, esse vídeo aqui estou gravando no dia 30 de dezembro, sábado, agora está mais ou menos 19 graus a temperatura e bora para o meu trabalho, gente. Eu agradeço a Deus que foi um ano muito difícil, mas graças a Deus, Deus tem dado força, tem dado coragem e nós conseguimos vencer esse ano e com a ajuda de Deus nós vamos vencer 2024 também. Sou muito grato a Deus por ter colocado no meu caminho pessoas maravilhosas, por eu ter conhecido várias pessoas que já me conheciam pelo canal, mas nós conseguimos se ver pessoalmente, foram no meu trabalho, fomos reconhecidos em vários lugares, eu e minha esposa Pri Mazei, e então sou muito grato a Deus por ter proporcionado para a gente todas essas bênçãos na nossa vida. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já, esse assunto eu até tinha gravado um vídeo para ir para o ar, só que eu achei que ele ficou incompleto, aí eu resolvi gravar novamente abordando esse assunto. Tem muita gente que frequenta uma igreja, tem muita gente que acha que não precisa de uma igreja, e aí fica aquela pergunta lá, nós precisamos frequentar uma igreja para servir a Deus? Não estranha a resposta que eu vou dar, mas eu vou explicar para vocês. Se eu disser para vocês que dá para servir a Deus sem igreja, muita gente vai escandalizar, vai entender como eu estivesse falando, não, nós não precisamos de igreja para servir a Deus. Deixa eu explicar, para não fazer uma confusão na cabeça de vocês. Se eu falar para vocês que só dá para servir a Deus, só serve a Deus quem vai na igreja, eu estaria, a mesma coisa que eu estar dizendo para vocês, só quando você vai na igreja que você serve a Deus. na sua casa, não tem como, no seu trabalho, a sua vida é fora da igreja, seu louvor não é aceito, assim por diante. Então, meus irmãos, não é só na igreja que nós servimos a Deus, não é só na igreja que nós oferecemos um culto a Deus. Podemos fazer em família, nas casas, podemos fazer outras formas. Nós não cantamos indo em casa, não oramos em casa, Deus atende, Deus atende o nosso clamor da mesma forma. Mas nós precisamos estar unidos e reunidos com os nossos irmãos. Porque nós indo à igreja, a igreja é templo, eu digo, nós indo à igreja, nós temos uma comunhão com nossos irmãos, nós vivemos em união com os nossos irmãos, nós aprendemos com outras pessoas, alguns testemunhos de fé, vitórias, superações dos nossos irmãos, e nós aprendemos com eles também. É um ajudando o outro, um aconselhando o outro. Cristo se reunia sempre com a multidão, ele estava também no templo. Tem até aquela parte lá que ele chegou no templo e tinha uns cambiadores, estavam fazendo da casa da casa de Deus um lugar de negócio aí onde ele derrubou tudo. Para vocês lembrem dessa passagem, então ele ia, ele ficou em casa. É claro que não está na Bíblia qual igreja seguir a placa, como seria? não está. Mas, irmãos, tenhamos sabedorias para saber que estamos no caminho certo. Seguindo os ensinamentos, os mandamentos, a gente tem que ter a certeza no nosso coração de que o que nós estamos fazendo, onde nós estamos, nós estamos corretos. É onde Deus te visita, você sente a presença de Deus. E estar reunidos com nossos irmãos também, Deus nos dá dons. Os dons são frutos para a igreja. Mas, se Deus te dá algum dom, quem sabe é que esse dom é para o benefício da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo, nós somos os membros. Então, é muito importante isso. já pensou um corpo sem cabeça? Não. Então, é Cristo que nos guia, nos dá direção, nos ilumina para que esse corpo possa ser sadio. Então, é muito importante estar na igreja. Na igreja, nós aprendemos, ouvimos a palavra, nós cantamos louvores. Aí, alguma pessoa perguntou, é possível alguém cantar louvor sem conhecer nenhum hino? É possível, sim. Alguém pega e escreve uma poesia lá, em formato de hino, de acordo às escrituras. Também é um louvor. Mas, é gostoso a gente estar reunido com os nossos irmãos cantando juntos, cantando, tocando, louvando, glorificando a Deus junto. É uma coisa, uma coisa maravilhosa estar com nossos irmãos. e tem que sempre saber assim, nós devemos sempre olhar para Jesus Cristo, nunca olhar para nossos irmãos, para o irmão, ah, a gente não tem que focar em alguém. Eu quero ser crente igual o Flamengo de tal. A gente pode admirar um dom ou uma coisa, admirar alguém que seja aplicado com as coisas de Deus. eu tenho várias pessoas que eu admiro. Puxa vida, essa pessoa bem crente, bem fervorosa, né, a gente se alegra com isso, mas sempre a nossa inspiração tem que estar em Deus, em Jesus Cristo. né, a gente tem que ser imitadores de Jesus Cristo. É verdade, irmãos? Porque se não você ser imitador de um homem, de uma pessoa, ele vai cair, você vai cair junto, né, porque você estava seguindo aquela pessoa, você se inspirou nela, você se decepcionou, aí você acaba caindo junto. Como é caindo junto? a pessoa fraquece, né, às vezes desvia do caminho, você acaba desviando também. Puxa vida, se aquela pessoa não conseguiu, o que dirá eu? Porque você estava inspirado, ou melhor, você estava seguindo aquela pessoa, mas seguindo Jesus Cristo, ele nos aperfeiçoa todos os dias, ele nos ensina a ser mais crentes, nos ensina a cada dia nós vencer o mal que nos rodeia. E a cada dia sai alguma coisa ruim de nós, porque nós estamos nos aperfeiçoando, nós estamos, nós temos duas naturezas, né, que seja, que é a humana e a espiritual. A humana, o que os olhos vêem, às vezes, ela almeja aquilo, ela deseja, então nós temos que lutar contra os desejos da carne, senão fica difícil, né, tem muita, muita gente que aproveita tudo que o mundo oferece, mas a alma fica anêmica, a alma fica gemendo, então eu aconselho você, ah, tem muita gente que mora, não perdendo o foco, né, mora distante de uma igreja, e o que você faz quando você mora longe e fica muito tempo sem ir para a igreja, você tem que ler bastante as escrituras, né, as escrituras é a bíblia, gente, para quem não sabe, tem que ler a bíblia diariamente, a bíblia é assim, no começo, quando você começa a ler, muitas coisas você não entende, né, mas você tem que insistir na leitura, né, quem lê a bíblia uma vez só por mês, às vezes a mente demora, demora a entender, mas se você tiver o hábito de ler a bíblia todos os dias, eu fiz um vídeo esses dias aí falando sobre isso, se você tiver como hábito ler a bíblia todos os dias, você adquire sabedoria, entendimento, né, quando você vê, você já está aperfeiçoando, você já está andando corretamente, Deus te purifica, te limpa por dentro, aí aquilo ali vai passando para outras pessoas também, você acaba sendo exemplo para outras pessoas, alguém vai inspirar em você quando vê que você você tem um diferencial, a pessoa, eu quero fazer o que você está fazendo, porque eu vejo que você é uma pessoa para frente, uma pessoa sábia, honesta, uma pessoa de Deus, na verdade, então em 2024, agora, coloque como hábito você ler a Bíblia todos os dias, faça esse propósito, pode ser quando você levantar, quando você for deitar, coloque uma Bíblia na sua cabeceira para que você possa ler, tenta dividir um pouco o tempo, ao invés de ficar deitado vendo o celular, você já passou o dia inteiro vendo o celular, quando você se deitar, leia a Bíblia, tem muita gente que vê o celular até cansar, até cansar, a pessoa está ali, vendo o celular, depois que cansa com o celular do lado, aí pronto, a mente está cheia de coisa, aí já não tem mais a mente boa para orar, porque viu tanta coisa, às vezes notícia ruim, ou até notícia boa também, uma pessoa fica às vezes saciada, a carne fica saciada porque viu muita coisa, e Deus? Então nós devemos, nós temos que fazer esse propósito de em 2024, a gente buscar mais as coisas de Deus, as coisas do alto, buscar mais o que é de Deus, a gente melhorar espiritualmente, para não ficar muito desequilibrado, fazer mais as coisas que a carne, que os olhos veem, então sejamos mais espirituais em 2024, então é isso aí, meus irmãos, vale a pena, e muito, a gente servir a Deus e na igreja, vale muito a pena, aí se você está às vezes debilitado, está acamado, ou não sei, as suas condições, onde você mora, fica muito distante, né, da igreja, ou se depende de alguém para levar, é você pode, se você é da congregação, por exemplo, ser batizado, ou até que você seja de outra denominação, né, aqui no canal, a gente tenta um acordo com todos, né, então você canta hinos, canta louvores todos os dias, faça as suas orações, leia a Bíblia sempre para que você mantenha conectado com Deus, e não deixe de orar, não deixe de cantar e lê as escrituras, né, que Deus vai te ajudar a passar, né, pelos momentos ruins, pelos momentos difíceis, né, Ele vai te ajudar, eu tenho certeza que a sua vida é transformada quando você se conecta com Deus, né, parece uma coisa assim, o óbvio, até o óbvio tem que ser explicado, né, tem muita gente que acha que porque vai na igreja já está tudo certo, não precisa nem ler as escrituras, tem gente que ah, eu fui na igreja, cumpri meu papel, ah, graças a Deus, ah, me viram na igreja, o ministério viu, tá bom, não é assim que funciona, gente, não é assim que funciona, a gente tem que ser participativo nos cultos, não é só ir na igreja, ah, já fiz meu papel, não, vamos ser participativo, meu Deus do céu, né, tem tanta coisa que a gente pode fazer, né, na igreja, não precisa de ter um, um, um cargo pra você fazer o bem para o próximo, não é verdade? então participe ativamente da igreja, tudo que acontecer, todos os, os cultos especiais, os eventos da igreja, participe, fora da igreja, faça visitas, né, vá visitar seu irmão, vá visitar alguém, né, compartilhe o amor fraternal, não é tão, não é tão complicado assim, não é tão difícil assim, então vamos, é viver em união, em comunhão, com os nossos irmãos, Deus abençoar, entendeu irmão? Então é isso aí, vamos fazer de 2024 o melhor ano da nossa vida espiritual, a gente manter mais conectado com Deus, manter mais unidos com os nossos irmãos, vamos fazer isso? Vamos fazer esse propósito? Tenho certeza que Deus vai te abençoar, tá bom? Conta pra mim nos comentários como que foi esse ano de 2023, conta pra mim e ajude outras pessoas com algum conselho, aconselho outras pessoas em alguma coisa que deu certo pra você em 2023, alguma dificuldade que você superou, como que foi, o que você fez, conte um testemunho em poucas palavras pra gente ouvir e nos fortalecer também. Quero agradecer a minha família, minha esposa primazém, meus filhos, Amanda e o Kaique, meus familiares, minha mãe, meus irmãos, cunhados e cunhadas que acompanharam os meus conteúdos, sobrinhos, primos, os meus irmãos da igreja, colegas, amigos, quem eu não conheço, mas sempre está comentando aí, até quem não comenta também, Deus abençoe por passar 2023 com a gente e que venha 2024, cheio das bênçãos de Deus. Certo? Um forte abraço, Deus abençoe e a paz de Deus. Amém. 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 Amém.